Aê, é o baile dos vigaristas Ponte dos Mandela, hein? Você é vacilão, você vai voltar Tá chegando o primeiro brincadeiro Parceiro, a merda é o seguinte Tá ligado como funciona? No crime, você tem que ser 100% 99 você tá ligado, né? Já era Tô tranquilão na favela fazendo a ronda O pentão de trígis planou a minha resposta Se o monte tá rico e tá fortemente armado Avisa nessa porra que os criar tá preparado Aqui a vida é real, nós não brincar de ser bandido É fogo do G9, nós picotos, salário, adrenalina, aventura É disso que ela gosta, se ela souber que eu sou bandido Ela senta na piroca Ela dá o penalti pro morrão, pra foder com os bandidão É com o serrão, querido, pra foder com os bandidão Festa de bandido, tem que ter você Festa de bandido, tem que, tem que ter você Onde você tinha criminosa, quica, quica, roça, roça Você tinha criminosa na piroca Vem só, vem só vagabunda, senta pro seu vagabundo Vem só vagabunda, senta pro seu vagabundo Hoje você vai foder com o bandido, hoje tu dá pra marginal Depois da operação, elas aparecem Eu soco no topo, você se torna o sábado, soco no meu caso Vá passarra nos traficantes, barroçado 5x7 Marrentão igual o Mar, habilidoso igual o Messi Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conheço Novinha do Instagram, na favela que se perdeu Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do cheiro Bolinha na joga e essa na minha gloquinha tratez Branquinha joga a fuzida na minha gloquinha tratez Desce a porra da cheiro Seu prontinho, malvado, malvado, malvado Lembra disso, perdoa da cheiro Vai joga, vai joga, joga a punta pros bandidos Vai na ponta do passarinho, vem na ponta do passarinho Nós é bom, mas não é bombom É gestão inteligente, que o vadia se nos dá Piraca para as clientes Eu sou partido treinado e nunca falho na missão Ela brotou na medrita pra fazer o sexo Dinheiro e mulher aqui na favela, nós vivem Muita luxúria e poder, nós forte, de ouro maciça Vai cavar, vai achar ouro, mas não vai achar mancada Meu seu santo, me protege, chuta o carro que tomara Cara de uma faveladão, esse é o pique dos vilãs Chama atenção, foda-se o sonho, eu tô andando com o bradão Os atropelos, que nasceu com a Olimpê do Vasco Ela gosta de cabelo louro e que tá no porte da meia Ela me liga a noite, vai virar plantão comigo Se troca, se maquia todo pra dar pra bandido Pode, com menor de grog, deixa o menor forte Chama, nunca me escondido Revolta e volta, senta pra vagabundo E tem a tatuada aranha, te deixa me citar E tem a tatuada aranha, te deixa me citar E tem a tatuada aranha, te deixa me citar E testa essa pica na perna, seu trabalho Tá balando a porra, já matou com polícia Olha o PH, é o baile dos vigaristas Pinta para ver, cita para ver, cita para o Paris, porra E tem a tatuada aranha, te deixa me citar E tem a tatuada aranha, te deixa me citar